Já que ninguém avisou do fechamento temporário, o povo que precisa de atendimento na Unidade Básica de Saúde 6 de Itaguatinga vai sendo feito de besta. Minha netinha tá com diarreia, tá com dois dias hoje, com diarreia. E eu recém-nascida, agora que tá com dois meses. Por que que elas não ligaram? Não fica com o telefone? Por que que não liga? Não tem consulta, nem vacina e muito menos farmácia. Todas as atividades foram suspensas porque parte do forro do teto do posto cedeu na madrugada de ontem por causa da chuva. Já tem três meses que eu tô tentando a consulta e não conseguiu consulta pra mim. A Secretaria de Saúde respondeu pra gente que os reparos necessários já estão sendo feitos e que eles devem ficar prontos ainda hoje. Só que eu conversei com alguns funcionários aqui do posto e eles foram mais pessimistas. Eles disseram que a unidade só deve reabrir mesmo na segunda que vem. A dona Divina não gostou nada dos resultados dos últimos exames que fez. Ela tá doida pra saber se o que tem é grave. Mas voltou hoje pra casa sem respostas. Eu vim atrás de um retorno pra mostrar o resultado dos meus exames que deu um desvio no coração e um bloqueio. Eu preciso de um médico urgente. Então se for o carro de eu morrer até segunda-feira, estão me enterrando, né? Com o seu Luiz é a mesma coisa. A missão dele tem piorado com o tempo. Ele precisa logo marcar um monte de exames pra descobrir o que tá pegando. Era pra ver como é que tá o andamento. Se já tá perto de me chamar, que a médica pediu o exame de vista aqui e não consigo. Eu não tenho dinheiro pra pagar.